Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez voltamos a falar sobre luva de pedreiro. O que que acontece rapaziada? Seu empresário, Alan Jesus, ele veio a público na tarde de hoje se pronunciar e dar o seu ponto de vista aí sobre o que é que está acontecendo. Porém, uma coisa é fato rapaziada. Não adianta rolar esse rebulixo todo aí nas redes sociais, sendo o que? Luva de pedreiro, pelo poder se sair de Alan Jesus, ele terá que pagar uma multa resisória aí de mais de 5 milhões de reais. Então assim, não é um dinheiro que você pode pegar de um dia pra noite fazendo publicidade na internet. E qualquer outro empresário aí que tentar levar luva de pedreiro para o seu time, ele terá que desemboçar esse valor. E aí se o hype dele passar nesses próximos dias, o que é que vai acontecer? Ou seja, ele foi um cara que estourou mundialmente e porém, cara, nesse exato momento, digamos de passagem, que ele está puro. O segundo empresário, Alan Jesus, lá na conta só tem cerca de mais de 2 milhões de reais. E se for dividir esse valor aí, luva de pedreiro não terá nem um milhão na mão se ele for repassar mesmo esse valor. Então assim, a situação dele, querendo ou não, é muito difícil. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês aí o pronunciamento dele pra vocês darem uma observada e você deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Veja. Boa tarde. Eu venho aqui me pronunciar diante do que vem saindo na imprensa a respeito do meu trabalho com o luva de pedreiro, no qual durante todo esse tempo eu fiz com muita dedicação, com muito empenho, com muita entrega. A respeito sobre valores em conta, o Irão tem duas contas pessoa física e ele tem conhecimento de uma terceira conta pessoa jurídica, na qual é a conta da nossa empresa, na qual ele é sócio também. Essa conta, ela foi criada esse ano. Todos os nossos contratos de publicidade, eles estão com essa conta para recebimento, justamente para que toda a transparência seja possível, uma vez que todos os sócios têm acesso aos tratos, às entradas e saídas. Essa conta ainda não teve nenhum recebimento. Os nossos contratos de publicidade, todos eles, somam aproximadamente um pouco mais de 2 milhões de reais e nenhum pagamento ainda foi feito. Todos os pagamentos serão feitos a partir de julho de 2022. Ou seja, até o presente momento, os contratos de publicidade que a gente firmou pela empresa, o cara da luva, ainda não foram pagos. Antes da nossa empresa ser aberta e ter uma conta jurídica dessa empresa, quando eu comecei a trabalhar com o Irã, ele tinha feito um acordo informal com uma agência, no qual ele tinha que entregar alguns vídeos no TikTok, divulgando um campeonato, no qual eu tive que assumir, cumprir a palavra dele. Esses valores foram pagos. O valor foi 20 mil reais. Como naquele momento a gente não tinha constituído a empresa, eu precisei emitir a nota fiscal. Esse valor foi depositado na conta da SJ Consultoria. Então, existiu esse único contrato que foi realizado antes da gente constituir a empresa, no qual esse valor foi depositado na conta da SJ Consultoria. Sobre todo o processo que envolve a SJ Consultoria e o Duval de Pedreiro, eu contratei hoje uma auditoria, no qual vai ser periciado toda a documentação, todos os contratos, a conta bancária, todos os recibos e notas fiscais do que foi investido, e aproximadamente nesses quatro meses de trabalho foram gastos mais ou menos 200 mil reais como investimento a título de despesas do projeto, bem como despesas pessoais do Irã. Então, essa vetoria está sendo feita, já está sendo iniciada, e logo em breve eu espero poder tê-las em mão. Sobre a Casa do Irã, que tem sido veiculada as imagens, eu gostaria de deixar claro que em abril desse ano eu entrei em contato com uma arquiteta chamada Lila Dionísios, no qual convidei ela para o projeto, ela prontamente aceitou. Desde então a gente vem conversando e negociando com uma marca global, onde estava sendo acordada a construção dessa nova Casa do Irã, bem como todas as melhorias no imóvel. O projeto dessa Casa ficou pronto, a profissional Lila Dionísios vai se pronunciar também, eu vou colocar aqui em seguida o projeto da Casa, no qual o Irã tinha conhecimento, os pais tinham conhecimento, eu tenho prints em conversa de WhatsApp com uma Lila, com uma marca, com a empresa, eu tenho e-mails trocados, onde eu posso comprovar que durante esses dois meses eu vinha negociando e vinha tratando dessa construção da nova Casa do Irã, bem como eu também abri mão de receber qualquer que eu poncia por isso. Uma vez que eu tenho um acordo comercial com o Irã, a contrapartida para essa marca seria a construção desse imóvel para ele, no qual ele iria residir e seria para ele. Então, nesse caso, eu vinha abrindo mão da minha parte para que fosse contemplado a construção da Casa do Irã, para que ele pudesse residir no imóvel que, enfim, fosse a altura dele. E, desde então, a casa dele estava lá, apenas era usada para a gente produzir conteúdo e continuou a narrativa que a gente tinha construído, uma vez que ele estava no Rio de Janeiro, já há alguns meses, como é de conhecimento público, uma vez que ele postava a sua rotina diariamente aqui. Eu acredito agora que, com a auditoria ficando pronta, se for provado que eu surrupiei um real no Irã, que eu arque com todas as consequências, que eu pague por esses atos, uma vez que eu estou pautado na verdade, uma vez que eu tenho um nome azelar, uma vez que eu trabalho nesse meio há muitos anos, eu tenho clientes, eu tenho parceiros, e eu tenho família, eu sou pai de família, eu sou filho e eu entrego para a justiça divina e para a justiça dos homens, para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Eu quero deixar claro que, quando a auditoria ficar pronta, eu vou provar por todos os meios as regularidades dos meus atos, as minhas contas, a minha honra e a minha dignidade. Tchau, tchau.